A CIDADE NO BRASIL 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 Eu disse que eu sabia voar Sofia! Sofia! Corta! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vocês acabaram de conhecer Sofia. Filha única de Alice e Sr. F. Uma história de amor diferente. Uma psicanalista que se apaixonou pelo paciente. E uma noite de cabezinha estourada. Sofia chegou. Sofia! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É FITO! Isso é uma denuncia. Antigamente todas as casas eram terras. Mas aí perceberam que é ter que morar todo mundo junto e inventar os prédios. Antes, o paraíso era no primeiro andar. Hoje eu não sei. Eu não sei. Sofia! Sofia! Vem cá! Sofia! 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 Assim, a família, unida, fugiu do sanatório. Sofia cresceu entre psicanálise e música. Para niná-la, sua mãe iria Freud, Lacan, Steckel. Enquanto o pai, o pai ensaiava para o próximo show. Como forma de tratamento, seu pai dublava teclado na hora do almoço em um restaurante vegetariano. A TV é coisa do capeta! A TV é coisa do capeta! A TV é coisa do capeta! Oi, meu nome é Sofia. Eu tenho 23 anos. Eu nasci em São Paulo. E sou cabeleireira. Mas eu quero ser famosa. Não importa, pode ser cantora, modelo, atriz. Quer dizer, se bem que modelo, né? Vou ter que perder uns quilos. Enfim, eu quero ser uma estrela. Ao vivo e a cores. Eu quero ser famosa, eu quero ser famosa. Moço, moço. Você quer um sonho? Hein? Sonho. Você quer um sonho? Não, menina. Eu tô muito velho para essas coisas. E aí, velhinho? Meu nome é Arte, sou artista e tô prospectando patrocinadores pro meu novo projeto multimídia. Artista? Tu é vagabundo. Vai tirando essa mão daí. Calma aí, cara. Tá vermelho. Tira a mão. Não, custa escutar. Custa. Tu devia estar trabalhando. Não tem vergonha na cara? Pedindo dinheiro na rua? Não, peraí. Meu nome é Arturo. Estranho. Estrangeiro. Meu apelido é Arte. Ah, tá explicado. É, eu faço arte desde criança. Tô falando sério. Olha ali, ó. Meus equipamentos. Eu sou um músico visual. Um artista sinestésico. E minha obra é um sonho em tempo real. A vida ao vivo. Músico visual. O antinanjo é maconheiro. O maconheiro? Bosta na água. Abaixa essa arma. Caralho. Você não é artista. Você não é artista. Artista tá na TV. Artista tá na TV. Artista tá na TV. As pessoas se dividem em três. Os que moram nas casas. Os que moram nos prédios. E nós. Os sozinhos. Moradores de carros. É, tem também os que não moram. De longe todo mundo é parecido. De perto também. Isso deve ser medo. Medo. Medo dos 15 minutos de fama. As pessoas são descobertas. Torturadas. E depois elas são aprisionadas na TV. São todos desaparecidos. E essa é a minha mina. Minha mina. Eu acho. Que a cidade faz o homem sua imagem e semelhança. Feio, amargo e cinza. Dizem que o problema é que ninguém é daqui. Honestamente. O problema é que isso não é de ninguém. Ei. Ei. Amém. 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 Sovinha na p***a, sovinha na p***a, sovinha na p***a, sovinha na p***a, sovinha na p***a. Teve uma educação rígida. Desde pequena, não podia beber coca-cola, assistir televisão, usar sapato E esta noite, esta noite, ela fugiu de casa. Agora, agora a Sofia está esperando o Arte, líder de uma banda chamada Freud expulsou o homem do paraíso. Ela sonhava a fama e conheceu a fome. Desgraçado, filho da puta! Porra, desliga essa merda, caralho! Desliga essa merda! Porra! Podem imaginar a dor dos pais. Sofia faz programa. Caralho, desliga essa merda, filha da puta! Sua filha da puta desgraçada! O pai morreu de desgosto e a mãe, de solidão, ela matou os pais. Caralho, desliga essa merda, filha da puta! Eles a amavam muito e ela nem acordou para o enterro. Aos 23 anos, Sofia ainda chupou o dedo. Senhoras e senhores, chegamos ao fim de mais um Vida Ao Vivo. Parabéns. Parabéns, Sofia Lewis Carroll. Nunca mais vai se reconhecer, nunca mais vai ficar sozinha, porque aqui quem sonha, sonha ao vivo. Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai! Sai, porra, sai daqui! Sai, sai, sai! Sai daqui! Porra, eu te falei! Nunca coma sonhos! Nunca! Você esqueceu! O cimento esconde o abismo! Você disse que era só um sonho! Só um! Eu sabia! Eu sabia que eles iam chegar! Desculpa, Sofia. Eu acordei. Essa vinda é para os arqueólogos. São Paulo, 27 de abril de 2006. Nenhum abraço! Por que você está me olhando com essa cara? Será que todo mundo sempre tem que saber de tudo? Qual é o problema de não entender? Esse é o show da vida. Curto e incompleto. Será que Deus perdoa a quem ele não entende? Eu matei por curiosidade. Eu te perdoa, amor. Acorda, seu filho. O sonho acabou. Atenção. Atenção. Arte, cadê você? Eu estou aqui na liberdade. Está escuro aqui. Estou com medo. Arte, eu estou sozinha e com muito sono. Vem, por favor, vem. Eu te amo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto